Hey pessoal, eu sou o Renan e olha só, nesse vídeo eu vou falar sobre ideias muito legais que a comunidade tá pedindo para atualização do Minecraft 1.18 E são coisas que tem muito sentido realmente de chegar nessa versão do jogo, como cachoeiras que temos um exemplo aqui atrás Temos também aqui novas versões do Mob Warden, temos o novo Mob de Dripstone que tá dando muito o que falar na comunidade Então fiquem ligados que na boa esse vídeo tá muito bacana e vamos iniciar agora Bom, a primeira ideia que vamos conferir nesse vídeo é isso aqui, que é muito simples, mas ao mesmo tempo seria muito bacana Que é uma corda para escalar no Minecraft, inclusive eu até já falei sobre isso nesse vídeo Porém a ideia que eu mostrei nesse aqui era um gancho de escalar e que cairia muito bem no jogo Mas muitas pessoas acharam que essa ideia era muito complexa para atualização Então temos aqui uma corda para escalar que é realmente muito mais simples Mas bem, o legal dessa corda é que ela seria realmente muito útil para o jogador Olha só que bacana, imagina que você tá aqui minerando num local subterrâneo como é esse o caso Ou numa mina abandonada, daí você tem essa corda que funcionaria como escada Mas daria um contexto melhor para escalada, principalmente para as montanhas Imagina só que você aqui tem uma montanha, mas você quer escalar de outra forma Então você poderia usar a corda para subir ou para descer E o mais incrível é que a pessoa que criou teve uma sacada muito bacana Basicamente ele aproveitou apenas a textura de uma planta trepadeira Olha só, vou colocar aqui essa corda que é o laço E galera, basta usar farinha de osso que ela vai crescendo e vai encostando Olha só, lá no chão dessa forma Ou seja, já tá pronto para a gente subir ou para a gente descer Cara, isso é sensacional e ajudaria muito para escalar as novas montanhas do Minecraft E poderia ser usado dessa forma aqui Unindo tanto as montanhas com as cavernas Cara, seria uma boa E o mais bacana é que isso é muito simples E eu acho que é uma ideia muito, digamos que, assim E interessante para o Minecraft Porque, apesar de ser simples Eu acho que tem um contexto muito legal com a proposta dessa atualização Até mesmo as possibilidades de decoração iriam aumentar Porque ela funcionaria muito bem para isso Mas provavelmente para vários outros usos aqui no jogo Bom, e olha só A próxima ideia que vamos conferir É uma coisa que está sendo muito repercutida aqui na comunidade Que é a adição de uma nova criatura Porém, dessa vez para a Dripstone Caves Que é essa nova caverna aqui do Minecraft E pessoal, isso aqui é muito legal Porque essa caverna aqui realmente parece ser bem interessante Com essas estruturas pontiagudas No entanto, aqui a gente ainda não tem algo específico Além desses blocos Ou seja, ter algum mob que aparecesse aqui nesse local Seria bem bacana Até porque na Deep Dark Cave A gente vai ter a adição do Mob Warden Ou seja, aqui a gente poderia ter uma nova criatura E olha só Eu vou mostrar um mob que foi meio que, digamos, recriado através de um conceito E que está dando muito o que falar na comunidade Vamos conferir ele agora E prontinho, pessoal Esse que é o mob Inclusive, essa publicação aqui foi feita por esse usuário E pessoal, o mob é esse De Dripstone Stager E galera, chamo muito a atenção Porque ela é como se fosse um golem Ou seja, um mob protetor Mas, da caverna de Dripstone E o mais bacana é que existe todo um conceito sobre essa criatura Notem que ele tem a versão normal E quando ele cai na lava Quando ele nada na lava Ele fica com essa textura Já quando ele cai na água Ele fica com essa textura E o bacana É que a Dripstone realmente se comporta de forma diferente Na água ou na lava Pelo menos naquela questão do gotejamento Agora temos aqui outra imagem do conceito Que mostra a versão normal A versão depois da água A textura muda E a versão depois da lava Muito bacana Inclusive, depois eu vou fazer um vídeo apenas sobre esse assunto Porém, para não me estender mais Quero apenas mostrar essa publicação Que tem mais informações sobre o mob Mas o que me chamou a atenção foi isso aqui Olha só ali, lançando aqui As Dripstones pontiagudas Bem interessante Mas isso aqui que me chamou a atenção A possibilidade da gente tornar Esse mob amigável Ou até domesticar Usando aqui a metrista do game E eu adorei isso aqui Sem dúvida É um mob com muito potencial E que poderia chegar na caverna de Dripstone E agora vamos conferir algo sobre o mob Warden Que é o seguinte Como a gente sabe Essa versão Essa textura do mob Warden É bastante assustadora E realmente muitas pessoas já curtiram Esse visual que foi apresentado E digamos que é a versão mais atual Que existe até o momento Porém O desenvolvedor responsável por essa criatura Ele disse que o Warden Vai mudar o visual Ou seja Talvez essa versão aqui Não fique até o lançamento Oficial do mob Porém ele falou Que a versão Ou a textura Será mais assustadora Isso aqui é uma coisa Que anima muito a comunidade Porém O que muitas pessoas querem É o seguinte Mais versões Do mob Warden E não apenas essa versão E eu concordo Eu adoraria ver mais variantes Do mob Warden Além desse tipo aqui Claro Essa versão é muito bacana Mas eu gostaria de ver essa E outras versões desse mob Inclusive Galera Parece que a comunidade do Minecraft Aqui Tá sempre um passo a frente Já criaram aqui Um visual Ou pelo menos Dois visuais Do mob Warden Que vamos conferir agora E olha só A publicação É essa aqui Que mostra realmente Versões novas Do mob Warden A primeira É essa daqui Olha só Que é realmente Bem intimidadora E no escuro Chamaria muito a atenção E a outra versão É essa aqui de baixo Que galera É muito assustadora E na boa Realmente Isso aqui Na caverna da escuridão profunda Chamaria muito a atenção Porém Essas imagens Foram baseadas Nesses conceitos Que foram apresentados Antes do mob Warden Ou seja As ideias Que foram usadas Para o desenvolvimento Do mob Quem sabe Possam render Em novas criaturas Ou algo parecido Com essas Que foram criadas Por esse jogador Eu simplesmente Adorei Mostrando que As versões Do mob Warden Que poderiam Variar Na boa É uma ótima Ideia Inclusive Nessa outra publicação Aqui no Reddit Assim como o anterior Temos aqui Uma versão Do mob Warden Porém Uma versão aquática E eu adorei isso Porque agora No Minecraft Lá nas profundezas Vamos ter Também os aquíferos Ou seja Essa versão Poderia ser encontrada Nas águas E eu simplesmente Adorei Inclusive Até existe um Adol sobre isso Que eu já mostrei Aqui no canal E antes de finalizar Temos aqui Essa versão Que também foi criada Do mob Warden Que é muito assustadora Notem que Praticamente tudo Que é derivado Do Warden Parece ser bem Intimidador E é uma versão Que também Me chamou muito A atenção Inclusive O nome dele É Dark Warden Bom Vamos agora Conferir outra ideia Que é bastante Pedida pela comunidade Que é a possibilidade De a gente Domesticar o mob Exolote Só lembrando que Esse mob Que foi adicionado Na atualização Ele não pode Ser domesticado A gente consegue Atrair com o peixe Tropical Mas não consegue Domesticar Ou seja Sabendo disso Desse grande Interesse dos jogadores Criaram um addon Que possibilita aqui Domar esses mobs Inclusive Também criaram Nesse addon Mais variantes Desses mobs Mas bem Para domesticar A gente usa O bacalhau Aqui do Minecraft Ou então O salmão Inclusive Temos a possibilidade De deixar parado Ou de deixar seguindo E cara Isso é muito legal Agora eu vou usar Aqui o salmão Dessa forma Como vocês conferem E olha só Só para vocês Terem uma ideia Aqui Vou vir para Esse ponto Mais distante E eles vão Aqui Olha só Opa Se teletransportar Para onde eu estou Agora sim Tem dois aqui Inclusive Vou aproveitar Aqui para domesticar Mais mobs Vamos aqui Domar mais E prontinho Agora domestiquei Uma boa quantidade De exolotes Olha só Todo mundo Vindo para cá E o mais curioso É que Também é adicionado Aqui Essa variante De peixe E essa outra Que é a variante Contaminada A gente usa Esse aqui Para fazer Essa outra E tornar O mob Exolote Numa variante Mutante Sei que parece Estranho Mas quando a gente Faz isso A gente deixa Esse mob Dez vezes Mais forte Bom Para fazer Esse teste Vou vir aqui Nesse ponto E vou colocar Olha só O Iron Golem Em terra E vou bater Como os mobs Estão domesticados Eles vão aqui Olha só Caçar o Golem Eita Esse aqui já foi embora Mas vejam o que Eles vão conseguir Derrotar O Iron Golem Porque quando a gente Transforma eles Na versão mutante Eles recebem Dez vezes De dano Mais Ou seja Eles ficam Mais fortes Inclusive Eles aqui Dão também Habilidades Para o jogador Quando estão Com a versão Mutante Que é a visão Noturna E também aqui Acho que é Respiração Aquática Mas sim Eu entendo Que essas versões Aqui realmente Se parecem Um pouco Exageradas Porém O que eu queria Mesmo É apenas Isso aqui A possibilidade De domesticar O mob E ele ficar Seguindo a gente De uma forma Mais constante Eu acho Que assim Dá uma questão De mais segurança Para a gente Explorar As águas Do Minecraft E agora Por fim Mas não menos Importante Temos aqui Uma ideia Que tem sido Muito comentada Na comunidade Que é a adição De cachoeiras Aqui no jogo E galera Eu adoraria Ter isso Então vamos Conferir mais detalhes Sobre isso Agora E olha só Esse pedido Das cachoeiras Chegou no melhor Momento Porque atualmente A equipe Do Minecraft Tá atualizando A geração De mundo No jogo Adicionando Novas montanhas E várias Outras novidades Ou seja Nas novas montanhas Poderíamos ter Normalmente As cachoeiras Que iriam aqui Dar um novo visual Para o Minecraft Muito mais interessante E curiosamente Notem que nessa imagem Temos uma geração Natural Que parece ser Uma cachoeira Porém Isso aqui Foi meio Que um bug Olha só Voltando aqui Para o jogo O Minecraft Tem agora Os aquíferos Que são grandes Concentrações De água E dessa imagem Que tivemos aqui Foi um aquífero Digamos que Gerado de uma forma Bugada De forma exposta Na montanha E parece que Ficou uma cachoeira Proposital Mas não é bem assim Voltando para cá A ideia seria Basicamente Essa aqui Que eu construí Mas infelizmente Isso não parece Estar nos planos De Minecraft Porém Como esse bug Da imagem aqui Parecia uma cachoeira Eu acho que É digamos Que é uma coisa Até fácil De se aplicar No jogo Mas infelizmente Eu acho Que uma cachoeira Não está nos planos Da equipe Do jogo Mas Não vejo Dificuldades Para isso chegar Então vamos Aguardar Porque na boa Ter isso aqui De modo natural Cara Iria ser Sensacional Mas bem Pessoal Esse que foi o vídeo E eu espero Que vocês tenham gostado E aproveita para comentar Qual foi a ideia Que você achou Mais interessante Desse vídeo E caso você Tem alguma ideia Bem bacana Que não apareceu Aqui Pode ficar à vontade Para escrever Nos passos De comentários Beleza Então é isso aí Pessoal Se gostou do vídeo Deixe aquele like Se não é inscrito No canal Clique em inscrever-se E também ative o sininho Para receber As nossas atualizações Eu vou nessa Até o próximo vídeo Falou